O cara tá na dispensa e saiu agora. Já tava na dispensa. Não tô mais sendo, eu já... Falou aqui, falou aqui. É o Restart, é o Restart, é o Restart. Ai, eu não quero o Restart. Meu, eu adoro o Restart. Eu sou... E você também, você também é... Você também é fã do Restart e para... Você também é fã do Restart e não disfarça não. Deixa o menino. Mostrou até agora. O cofre dos outros. Até agora eu tava mostrando na piscina tudo. E agora quer... Quer controlar. É fiscal da saia? Ah, ele reclamou contigo e tu ajeitou o chão porque ele reclamou? Não, porque eu não tinha visto. Nem reclamou, só olhou ou fez assim? É fiscal da saia. Deixa eu te ver, deixa eu te ver. Eu gosto de te ver. Hum, ciúmes, adoro. Quem gosta, cuida. É. E quem cuida, porque gosta. Ele gosta e cuida. Cada um que diga uma piada. Muito sem graça. Vamos combinar que todas foram péssimas. Não gosto. Não cuida. E não quero. E não quero. Nossa. Porque você é... Agora faça a revelação. Jorge. Eita, não sei quem não. Como assim não gosta? O único Jorge... O único... Lógico que eu gosto, cara. O único Jorge que tem aqui agora é o Mau Mau. É Diana. Ai, não. Tu é da malada. Se é o meu... É o meu... Se é o meu aqui, ó. Snake, brother. Agora... ìvamos. Ou já vai, já vai, é um...